Sendo lá ele na infância e ele discursando, parecendo um coach motivacional, eu pulo. Pra mim, não tem paciência, sabe? Eu dou umas puladinhas. Mas eu tô gostando. Pois é, a Luana não tá na live hoje, cadê ela? Cadê essa puta? Não assiste Heartstopper e Chorei, já que era a terceira temporada? Eu tô assistindo a segunda temporada de Sex Education. Sex Educações. Ian tá aí, Samira tá aí, Darius Tezão tá aí, Serginha do Bolly Bolly, Luca Felício, Samirão. Ai, passei o dedo no meu óculos. Caralho, usar óculos é uma merda, gente. Passei bem o dedão aqui. Fujei tudo. Vamos ver quanto eu vou ter que pagar pelo meu ninho desmanchado. Ah, não, eu tenho que ir na outra garagem, né? Focus, mas... E... Poxa, não tô conseguindo... Vou com essa bicicleta, não tô conseguindo guardar essa bicicleta pra eu tirar meu carro. O outro, pô de bicicleta mesmo, pra fazer exercício físico. Oi, Carol! Ô, Bruno, eu tô esperando, viu? Eu tô esperando você me mandar o Pix pra eu comprar o meu Celta. Uma parcela da sua Lamborghini já paga o meu Celta. Comprei um presente de Natal pro Boy, Jenny. Não comprei, Carol. Não comprei. Fui um lixo não comprar? Meu Deus! Meu Deus! Menino, que máscara é essa? Tava fazendo brincadeira, né? Eita, brincando, né? Hum, entendi. E essa policial aqui? Essa... Cheiro de algodão doce, ó. Oi! É o meu AB. Oi, oi. Que tem saborzinho de algodão doce pra deixar a buceta adocicada. Ai, mulher, me fala onde é que tu comprou esse aí, que eu não achei. Eu comprei na Panvel. Sabe a Panvel? Ah, entendi. Não. É a farmácia que tem, mas fica mais lá pro Sul. É uma delícia, menina. Ele vem com um feromôniozinho de cachorra no seu, junto de algodão doce. Ai, quem não gosta de xeréca, só sente algodão doce. Quem gosta, sente vontade de me comer. Eita, eu tô acostumado a gente comer você. E agora? Ai, meu Deus! Ai, eu tô trabalhando. Meu Deus! Seu namorado aí vendo isso... Então, eu vou lhe desse homem, não. Oi, oi. E ele é meu namorado? Mas poderia. É um casal lindo, viu? Ei, que é isso? Ei, que climão, hein? Que climão. Você tá com uma junta pra te dar apoio. É o quê? Não entendi. Sim, deixa eu estar bem, é que eu não consegui. Não dá pra chutar na Vike? Não dá. Tem que comprar outra pistola, gente. Se eu sou pobre ainda, como eu tiro foto de longe, o símbolo dá a entender? Na verdade, não faz diferença. Porque eu não faço a menor ideia da diferença de uma pra outra. Bruno, pra mim, um Uno e uma Lamborghini é a mesma coisa. Eu não entendo nada de carro. Calma aí. Deixa eu jogar essa pistola fora, que tá quebrada. Joga uma granada na Bianca. Vou comprar uma granada e vou jogar nela, gente. Peraí. Deixa eu botar essas... Ih, meu Deus. Minhas comidas que eu ganhei ontem no passe, tá vencendo. Vou comer tudo, só pra não jogar no lixo. Eu não gosto de desperdício. Já joguei no lixo. Reguinho, você não tá aqui nesse KT? Como é que eu vou jogar? A mulher vai fazer um teste? Não, não precisa, gente. Não é gravidez, não. A Eclipsa não transou com ninguém. Tudo que a Eclipsa faz, vocês veem aí na live. Ela transou com alguém? Não transou. Como é que vai estar grávida? Eu hein. Deixa eu bater o pinto, gente. Uxi. Bati o pinto. Bem gostoso. Agora deixa eu comprar o Trabuco. Comeu o cu do cara? Conta não. Não comeu o cu de ninguém. Pegar aqui um Aglock. Mochila cheia. Porra. Que se for do desperdício, eu vou dropar tudo aqui no chão. Energéticos mil. Porra, eu sempre tenho várias ataduras, cara. Não sei pra que, se eu nem uso. Quinze caixas de ferramenta. Puta merda, que tanto. Esse nitro aqui eu nem sei usar. Que diabo desse nitro? 48 kg de caixa de ferramenta. É mole? Tem que jogar umas caixas de ferramenta fora. Na verdade, guardar, né? O celular também quebrou. E a minha rádio. Armada e preparada. Acho que você tem que equipar no carro, Sérgio. Então. Vou tentar fazer isso depois. Na minha robozona. Deixa eu ir lá comprar um rádio e coisa antes de entrar na patrulha. Quero trocar esse cabelo também. Não estou satisfeita com ele. Não estou satisfeita com esse Mega. Pois vou olhar, Bruno. Irei olhar. Deixa eu ir lá. Ah, deixa eu ver se eu não tenho nada pra resgatar aqui. Não, você tem energético, mochila, atadura, dólares, um carro? Ah, essa daqui tem até um carro. A mochila parece uma loja. Não, o que eu tenho mais, na verdade? É um tanto de caixa de ferramenta. Ih, tem o código 5 aqui. Deixa eu entrar nessa rádio pra ficar a par da situação. Ah, deixa eu botar a musiquinha, gente, no fundo. Botar a minha playlist aqui. Só pra... Como eu tô cansado e não tô falando muito agora no final do ano, eu boto uma musiquinha pros espaços em branco não ficarem tão em branco. Oi, Lívia, obrigado pelo follow. Ui! Já vou logo aqui trocar meu Mega. Acionar isso aí, minha xereca. Eu gosto de música de gay. Espera aí. Ai, 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 ai. Escolhi um hair aqui. Pose do rodo. Já foi o pose do rodo que se meteu numa polêmica esses dias? Na frente de uma balada? Que não deixaram ele entrar? Musado, né? E daí que ele é o pose do rodo. It's a big difference between me and you. I'm nothing like you. Olha aqui o One Piece. Eita, uma prada. Eita, uma prada. Eita, uma prada. Eita, uma prada. Esse aqui é bonito. Segui muito cabelo de tia, véia. Tirei uma coisa mais despojada, assim, mais fora do meio. Olha esse. Mas esse aqui tá bonito. Deixa eu ver aqui, porque... Ah, mas esse aqui não tem movimento. Não sei, não acompanha, Bruno? Sei que o Daniel segurou se dele meteu um socão no rosto do humilhante e caiu na hora. O Gene gosta de música. Caralho, ele tá vindo aí, Bruno. Tá dizendo que... Racionais não é música. Onde já se viu? Ah, eu queria um cabelo mais despojado, sabe? Os cabelos são muito de crente. Tudo muito comprido e tal. Nossa, essa música é muito triste, bicho. Deixa eu trocar. Ué? Não dá pra trocar a cor do cabelo? Não. Vou marcar uma cirurgia com a doutora Sasha pra ela, Bela. Ah, Nietzsche, não conheço, Bruno. Ah, Nietzsche, não. Eu gosto mesmo. I like, I like. Eu tô pronta pra patrulhar. Tô prontíssima. Que engraçada a barriguinha dela. Muito engraçadinha. Muito funny, muito funny. Ai, menino, eu tinha que comprar a rádio, esqueci. Não, esse aqui tem que tancar. Eu até vou tirar o que eu tô aqui. Porque já tem aquele ali em cima. É o óculos dos Minions. Peraí. Ui. Olha a boca, usina pra mim. A barriga fica apoiada no tanque. A barriga fica bem quentinha. Toda empacotada, Samira. Porque tá frio. Tá muita friagem. Ai, que friagem. Que friaca. Ai, que friacão, gurias. La pera la 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 unica. Jure, seu cachorro já chupa qua. Calma que eu já vou até puxar meu trabuco aqui. Calma. Oxe, aqui. Ô. É. Não tá querendo me vender, porra. Ó. Mas que inferno. Agora sim. Um celular. E um rádio. Essa adrenalina eu tenho aqui, mas até agora eu não sei como que usa. Deixa eu entrar na rádio. Um. Boa noite, central. Boa noite, é clívida. Olha que educados. Uma quer rendamento? Infermo. Grávida. Grávida. Obrigado. Bate, Belinha. Gente, o... Eu chamei o... Obrigado, Viatura, que virou a primária. O Nathan me chamou aqui e falou assim, ó. O que eu pedi para liberar o bochecho? Ele falou assim, amigo, liberei, mas fala que não pode... Fala que não é para pôr o nome de bochecho leoa. Esse nome não é registrável. Tem que pôr o nome certo no RG. Quer apresentar em sendo acompanhamento? Eu não aceito o nome do bochecho, que pecado. Que pecado, bicha. Não aceitaram o nome do pobre do bumbu. Quer SM? Ele saiu pelo outro lado, viu, gente? Subaram perto do cassino, roubou uma VTR. Ele está aqui na construção... Aqui, próximo ao arcagem, subi elevado, subindo no sentido antigo prédio da FBI. Ele está subindo no prédio da FBI, no sentido de uma construção alta. Qual é que é o RU? Eletrônico, que é a RU cheia. Positivo. Subindo no sentido do banco central. Passando a manoeixão do central. Tinha mesmo, Sérgio. Então, o leu... Não, a parte do bochecha não pode, porque a bochecha carando ou não não é um nome, né? Ninguém bota o nome de filho de bochecha. Cala a boca, Jair. Cala a boca. Tipo, tem que ter um nome, aí bochecha pode ser o apelido, entendeu? Mas no registro, não aceita a bochecha. Qual a situação da sua moto roubada, piroquinha? Não. O cara roubou o carro aqui e veio... Meu Deus. E abriu... Porta-malas pra mim não matar ele, velho. Bagulho feio. Mataram ele? Código 5, viu, gente? Visual? Ele tá no segundo andar. Tá no segundo andar. Oiê. Oiê. Ai meu Deus, será que a gente sobe? A pesão assim? Sabe informar quantos tem? Eu vi pelo menos três. Vixi. Eles estão em cima. Tá bom. A gente pode subir todo mundo numa abertura, tudo dentro do porta-malas? Acho que não pode. Acho que eles até podem, mas a gente não. Eles estão lá em cima ou eles estão em cima do estacionamento? Pode estacionar, velho. Deixa eu fazer um bem bolado aqui, velho. Abateu oficial, 106, cara. Tá, tá, marca um 10, marca um 10. Acho que tem moto na área aqui, viu? Cuidado. Tô botando na área. Lord, quando que tem sorteio? Qual sorteio, Lorde? Qual sorteio, Lorde? Tô vendo um robôzona rodando aqui mesmo. Ah, tem uma robôzona branca. Quer apresentar algum AKR em andamento com vaga pra GPM? Pode vir 5, pode vir. QTH? PC, número de 4 horas. Ruxa não, mas ruxa não. O que é o Subaru aí na rua? Alguém tá com o Subaru aqui, gente. Não. Teve um que foi roubado, né? Teve um Subaru da polícia roubado. 6, irmão, irmão. Ruxa, irmão. Achei, achei o lugar. Peguei um. Aqui, ó, aqui, ó. Coloca aqui, coloca a viatura aqui, ó. Nesse, nessa lona vermelha e amarela. Aqui, 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 aqui. Gente, essa música tocando? Pô, aí, eu e o Vini que chegamos aqui. Eles estão em cima, né? Do prédio, beleza. Matei outro, matei outro. Vou subir aqui. Tem mais não. Tem mais nada aí em cima, não. Só fora agora. Não tem, não tem, não tem. Ah, meu Deus. Consigo, consigo. Presta seleção. Olha o meu QTH. Abre o seu GPS e olha o meu QTH. No hotel, no hotel, no hotel, meu irmão. Nossa, aquela rotete, aquela... Nós pegamos aqui, viado. Eu botei o carro na lona e fodei o cara de lado, velho. Eu tomei um tiro. Foda-se também. A não ser que eu consigo de novo, hein? Cadê o meu QTH? Eu não peguei QTH. Ele tá, ô, carninha? Eu tô livre. E aí? Tá o quê? Onde ele tá? Eu tô jogando de cima aí. Aqui no prédio, mas eu tô pra entrar. Eu tô lindando onde é que eu tava. Ah, tá onde você tava. Eu tô sem colete, né? Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar. Tô deixando os corpos aqui juntos, mano. Algum pedoso para doar um sub, aposentou o pobre fedido, gente? A PT tá com vocês ainda? Algum rico para dar um subzinho, passar a mira. Tudo dela de trampo limpo. Eu vou dar QTH daqui e achar o meu... Achar o meu coletão lá na DP. Tá cheio de policial aqui já. Adorei esse chapéuzinho, gente. Achei uma graça. E de frente também, eu lendo que tem uma franjinha mais clara. Ah, quero peidar. Se importa se eu dar um peidinho, gente, comi feijão hoje. Aquele feijão. Eita. Uai! Desculpa. Achei que era uma moto da polícia. Jurei que era uma moto da polícia ali, bicho. Azulzinha com branco. Saiu o quadro do feijão? Cagou, cagou. Gente, a live tá atrasada. Eu peidei faz meia hora. Deem atualizada aí na live. Atualizadinha aí pra mãe. Dá um F5. Me dá uma carona que eu tô a pé, mãe. Mochila cheia, mas que porra. Carai. É, mano. O cara roubou minha viatura jogando água. Aí eu mato, eu tô errada. São por RDM. Pra você, meu irmão. Sério. Sério, foda-se. Piraquinha tá braba. Piraquinha tá braba. Deixei cinco kits ali no chão de reparo. Não sou obrigada. Vou ficar carregando esse peso. A tua tá normal, Bela? Então, a Twitch tá meio bugada, né, gente? Ela já é bugada. Nesse final de ano, tá tendo vários problemas. Começando que eu... Todo dia eu tô tendo que abrir e fechar e abrir a live de novo, né? E um pouco da Twitch, um pouco do meu PC. Pra mim, você não tá fazendo GPS, não, tá? É bem, ó. Tô aqui, ó. Na esquina aqui. Você que desceu de Subaru? Ah, você tá do lado de Subaru, hein? Oiê. Oi, doutora. Tudo bem? Boa noite. Tudo assim com você? Ah, tudo bem também. Você tá dando uma voltinha, curtindo a neve. Vou ficar já, pipoca. Olá. Curtindo o frescor caindo nos meus braços e no meu nariz. Eu ia perguntar isso. Ah, não, não. No meu caso é cocô empedrado. Eu não tô grávida, não. Eu sei que parece, eu sei que parece. Mas eu já tô há 20 dias sem cagar. Você já foi no médico? Você já pensou ir no médico? Eu já falei com a doutora Sasha. Tô em tratamento. Tô tomando o Epoclér. Tô tomando o chá da Diva, que é com sene, ameixa e uva passa. E também tô fazendo o enema de café, que é a chuca de café, né? O doutor, ele coloca dois litros de café dentro do meu ânus. E eu despejo pra ver se ele sai. Ah, não. É tudo questão médica, gente. E você acha que tá ajudando? Então, eu sinto que sai algum... Acaba escamando a pedra ali de dentro aos poucos. Mas como só tem acumulado e o que sai é só líquido, eu não sei que talvez eu tenha que fazer uma cirurgia pra tirar mesmo. Você tá fazendo lavagem? Menina, já fiz? Já fez e não adiantou. O enema de café é a lavagem, né? Só que vai com café junto. Você tem certeza que não é um bebê? E aí, não? Tenho? Não, não pode bater aqui na minha barriga. Dá um, dá três batidinhas como se estivesse batendo numa porta. Ai, Jesus. Pode bater. Não, pode bater. Pode bater. Barata? Aí, tá vendo? Não, não é criança. Não, adianta a criança ser dura assim, desse jeito. A não ser que já nascesse corna. Mas ainda não. E aí, tá tudo bem aqui pela praça, gente? Tá bem, Arlen. Tá batendo uma confusãozinha aqui. E o cara puxou uma arma. Meu Deus. E o policial começou a atirar dele agora, hein? Ele tá dando fogo até agora. Sério? Aham. Puta, se eu soubesse, já tava atrás dele. Ele chama Serafim. Ah, eu conheço o Serafim, meu brother. Eu tenho um grafite dele que eu encontrei. Serafim Brocha. Tá no meu Insta. Sério? Ele deu uma entrada ali no meu Insta. Eclipsa. Ah, vai, Brocha. Vai rolando. Tem um grafite. Serafim Brocha que eu achei e postei no meu Insta. Ele até me ameaçou de morte, mandando eu apagar. Apaga não. Posta de novo. Vou te seguir, também. Não, eu não vou apagar, não. Lá, eu vou apagar por causa dele. Cabeu de ver. Eu achei e postei. Ele ficou brabo. Eclipsa, meu amor. Mas eu não te indico muito seguir o Insta da tia. Eu vi que a tia fala muito palavrão. Eu também sei, ó. Para, Neclipsa. Oi, meu amor. Como você tá? Já tenho água. Tá boa, mulher. E você? Bem, tô bem. Tô suave, amiga. Eu só tô sentindo um peso grande na minha barriga. Cada vez me dói mais a coluna. Você tem que descarregar esse treco no vaso aí. Tá demorando demais. Não, não. Eu já tô. Relaxa que os médicos já estão fazendo os procedimentos, tá? Os senhores que são policiais, fiquem na de vocês e parem de dizer que eu tô grávida. Senão eu já vou ficar estressada, viu, Stella? Não é brincadeira. Só porque eu tô com uma pancinha. Chegou sim. É, tá com medo demais, pô. É, Stella que tá aí dentro. É. Nenhuma, mulher. A mais safadinha da DP. Ramos, Leil. Obrigado, meu amor, pelos dois meses. Obrigado, meu bem. É a Mandy aqui. Oi, Sussuó. Aquele caso lá, ninguém me procurou, viu? Ainda não? Ninguém procurou. Vou falar com a Bianca. Oi, amor da Tia. Oi. Qual o seu nome? Tá bom. Porque eu não tinha que passar esse número pra ela. Ela falou que tava com outro... Ah, te conheço. Aham. É. Sim. Tu era irmão do Maurício Frank, né? Não. Ah, tá. Então não é você. Henrique, o que mais? Que tava acompanhando. Desculpa, foi mal. De boa. Tu não é ex da... Tu não é amigo da ex, não? Desculpa, errei. Tu não é amigo da Vânia Pompom? Eu sou amigo. Ah, ela já me falou de você. Eu sou Rick Sachi. É, quando ela tava com o Nathan, da DP, ela tava afim de você. Só que daí você não deu moral e ela acabou ficando com o Nathan, da... Nossa, amor, que sorte. O fotógrafo tá acordado. Não, me dá um soco. Nossa senhora, que papo é esse, Elisa. Caralho. O que você falou? Foi mal mesmo. É porque ela era apaixonada por você. Só que você não deu moral pra ela. Daí ela acabou começando a namorar o Nathan, filho da Sachi. Inclusive, você ficou sabendo que ela foi demitida do hospital, né? Agora tá vendendo hambúrguer na praça. Jesus. Os hambúrgueres quentes, cheio de vareja. As músicas varejeiras. Eita. Pobrezinha, perdeu tudo, tudo, tudo. Tá até usando roupa rasgada. Já, já, ela começa a andar descalço, igual aos PVP. Ela lambeu o pós e ficou com a língua presa. Então tá bom. Prazer te conhecer, Henrique. Também junto. Pô, satisfação. Deu bom trabalho, hein? A satisfação é minha. Obrigada. Você é fotógrafo mesmo? Ficou presa. Ah, eu adoro tirar fotos. Vai me marcar, pô. Sabe o que é o melhor? Hum. Vida. Oi, mãe. Boana, vem cá. Quem é isso aqui? Ai, Henrique. Qual que é a melhor parte que eu sou fotógrafo? Qual que é a melhor parte desse fotógrafo? Ele é gente boa, a foto dele é boa, ele não cobra. É de graça? É de graça. Tira uma foto minha agora, Henrique. Não, eu não tô... Ué, a menina tá aqui já, tá falando que é... É, o Henrique tá aqui. Vai, tira a foto minha, por favor. Em outro país. Tem que ser coragem. É? Sim. Você vai gostar desse país. Precisa renovar a foto de casal. Por favor, eu não tenho mais... Ô, polícia. Oi. Tem que marcar, pô, pra eu estar com a lente ligada. Pô, Finda, você tá com fome. Ai, Kiko, é difícil. Mas aí não cobra, mas aí também não tira, né? Aí também não adianta. Ó, pode pedir pra elas, ó. Eu falei, ó, e tal dia, tal hora. Às vezes não dava pra ela e você pediava, entendeu? Aí você via quando nós estávamos livre. Então pega o meu número aí, jogar no meu peito aí. Joga aí no meu peito da mãe. Ó, meu número, pega aí. Fala aí, Mariana. Pronto, salve aí, Riki. Eu vou te chamar então pra gente marcar um diazinho, tá bom? Porque eu quero tirar uma foto natalina. Tá? Final de semana, meia-noite. Hoje é noite, mais tarde, talvez. Beijo, ouvida. Beijinho. Beijo, tá nóis. Oi. Pode, pode. Tá bem. Isola, central de roubo armado e possivelmente de mesa de droga. Oi, oi, oi. Quatro raptors, central azul. Ele tem a voz do arcanjo. Que arcanjo? Mulé, correndo nesse frio, sobe aqui que eu te levo na garagem. Menina, vai pegar uma cistite, uma guanorreia. Pelo amor de Deus. Uma bexiga, uma friagem. Aí, menina. Muito obrigada. De nada, viu? Como é que é rio com vaga pra GTM? Positivo. Eclipse aqui em Paleto. Que é rio de assalto a mão armada. QT e vida. Só isso não QT e aguarda essa rio. É uma 4x4, raptor azul. Os mesmos passaram por trás da voz de gasolina aqui de Paleto. Estão indo pela praia. Tá, é um 4x4, né? Quarto por quarto. Aham, tá vindo sentido sul, então. Aham. Aham. O Alex que culou teu cu com durex, anjinho. Tem visual central, mas provavelmente foi sentido praia ainda. Se vocês vierem pela highway do madeireiro... Eu tô aqui. Qual que é a cor da caminhonete? Azul. Azul escuro. Tá, se eu ver, eu aviso. Se alguém puder vir pela highway do Nióbio e outro pela madeireira, eu acho que seria bom. Porque como ele foi atrás do posto de gasolina aqui de Paleto, eu não consegui ver como eu tô nesse vídeo, eu não consegui ver se ele foi pro sentido madeireira ou se ele foi sentido Nióbio. Provavelmente ele entrou em alguma rua, não tá em nenhum. Né? Também essa piada véia, anjinho. Piada que eu fazia em 2010 aqui na live. Você acha? Achei que era ele ali fingindo ser americano. A live só apareceu pra mim agora. Oi, Purple. Como você tá, meu bem? Tá atrasada. Você me odeia? O que é que você tava aprontando? É, não veio por aqui pelo jeito, gente. Meu Deus. Os americanos tão tudo loucos. Acho que é porque eu tô com o giroflex ligado, eles ficam se jogando pro lado. É sem visual dele aqui, Estela. Você conhece a Tainá, que abriu teu punho e enfiou a pá? Não, ele foi. Seu otário. Você me ama, Purple? O que que é? O que que é esse helicóptero ali? Alô? Da onde, vaca? Amiga, por que que o celular tá em anônimo? Tu virou bandida, é? Eu sou bandida. Eu, hein? Eu tô patrulhando de moto. Ah, então, tu vai descer aqui no prédio principal pra pegar e a gente vai do VTR. Estou aqui, Tainá, minha flor. Eu faço tudo por você, minha vida. Tá bom, venga. O que é? Ai! Opressor! Tem que falar o Lagalisteu. O que que é o Lagalisteu, Randleili? Randleili, quando é que você vim pra polícia, Randleili? Fechar com a gente. Nossa, gente, o mapa tá tão lindo, né? Ai, eu adoro o Natal. Tem alguma música de Natal que marcou a infância de vocês? Eu tenho uma música de Natal que marcou a minha infância que era de uma... Que era de uma propaganda de uma antena parabólica. Hoje em dia nem existe mais antena parabólica, né? Mas era assim... A magia das estrelas vai descer do céu Ela vem voando, vem com Papai Noel E nessa noite linda tudo vai mudar A alegria do Natal nunca, nunca mais parar Alguém conhece esse hit? Passava na TV lá do Rio Grande do Sul Da Casas Baia, Sérgio, eu não conheço Já é Natal na Líder, já é hora? Não conheço Oi, Ani Como tá o baby? Na tarde da polícia eu não gosto da pompom, Randleili Eu gosto Já é um começo É só você entrar pra polícia que o pessoal vai começar a gostar de você A gente só não gosta de quem não é da polícia Quem é a gente gosta A do Motivo Holiday Passava na rádio Deixa de ser mentiroso, gay Música de putaria do TikTok Você é muito Nutelinha Você não teve infância, seu porra Só ficou no TikTok Pode banir Pobre do Reguinho Só sofre nessa Reguinho Reguinho, eu vou Eu quero me redimir Te pedir desculpa Pra todas as vezes que eu já te tratei mal Na verdade você é o meu maior fã E eu te trato com desafeto Te amo, Reguinho Te amo, meu amor Deitei Para de gritar, porra Para de gritar Tô chegando Tô chegando, Tiffany O dia em que teremos Dias a mais Dias de paz Atalhei 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 toda Vou por aqui Ela tá no DP Central Handleine Eu que tava no fim do mundo, né Fecha essa live, Liza E nem bebeu hoje Olha só Ih, Thunder Quem te disse que eu não sou alcoólatra E não bebo todos os dias antes da live Tô zoando Não apoio nenhum tipo de drogas Viu, Twitch Nem ilícitas Nem ilícitas A não ser a droga do amor E essa sim é a pior É a que mais te faz sofrer Não é mesmo, Thunder Você já se apaixonou? Chote, vocês já se apaixonaram por alguém assim De uma forma muito doida De chorar pela pessoa De não parar de pensar na pessoa De achar que a vida de vocês é aquela pessoa De ficar nervosa E com frio na barriga Na hora de encontrar aquela pessoa A música é assim Natal é todo dia Casas Bahia Colorido como a vida Casas Bahia A esperança que nos traz Casas Bahia Um Natal cheio de paz Tá mudinho, Bubu? Então eu não quero fazer RP com você não Fazer RP com você sem falar comigo Vai comprar o microfone Oi, amiga Vem na minha garupa A gente vai patrulhar hoje com você na minha garupa Comando deixou Amiga, tua voz tá péssima Adoro Desculpa, Vinizinho Machucou, meu amor Não, negativo Tá bom, meu príncipe Essa criança é muito evoluída A voz tá horrível, né? Agora melhorou Vai com essa lambreta Eu peguei errado, porra Tem que passar no restaurante Eu peguei errado Tifari, sua puta Vem, meu amor Sim, eu fui corna com metade da cidade Não recomendo Bochecha, coloca Inventa outro nome E deixa a bochecha só de apelido teu Coloca tipo A gente tem que passar No restaurante Fala um nome aí pro bochecha Que não seja bochecha, gente Uma vez o frigão condenado Mas passou o thunder De chorar não Só chora quando estou sem dinheiro Reguinho Chato de todo corno Sim, Handleile Aqui todo mundo é pobre Depressivo Deprimido Amiga, onde tu quer ir? Desculpa, tá valendo o chat Aqui do bate-papo Que eu tô entrando Ah, entendi Erisvaldo Não, acho que o nome com B seria legal Bruce Sfield Bruce Sfield Leoa Assim, ó Bruce Sfield Leoa Assim, ó Só copia e cola, bochecha Zé Bochecha pode Pode bochecha de sobrenome, bochecha Acho que eu joguei a comida O checha de sobrenome pode Você não pode pro checha de primeiro nome Amiga, marca o restaurante que você quer ir Vou marcar agora A gente vai comer uma comida japonesa hoje Qual é o nome? É Tiang Eu gosto daquela comida japonesa Sempre tem na minha casa É a KCB Don T A KCB Don T A KCB Don T Ah, essa comida é muito boa A KCB Don T É Pizzé fria com café Essa é francesa Mas Nem aqui não, garoto Ué Achei que era Aqui é o Mas nesse restaurante tem alguém? Não sei Duvido que tenha Passade Aqui, vamos comer uma comida japonesa hoje Vamos lá na frente Não, amigo, o estacionamento é aqui Vamos lá Vou botar na tua cara Sua vaca Amiga Eu sempre esqueço a Tiffany Trancada no carro Ela fica bem quietinha O que é essa? All I want for Christmas Ui, com licença Oi, gente, não é fila não É fila? Com licença pra grávida, hein, gente A grávida, gente Ai, que dor Ai, que dor na coluna Ai Meu Deus, é grávida Ai, gente, tem fila preferencial Ai Tava dando em cima de homem casado Na praça Menina, quem é? Em cima de homem casado, mano Ai, que dor Ai É verdade, grávida Gente, eu tô indo Beijo, beijo, beijo Beijo De qual homem casado você tá falando Depende de qual deles Mulher no Thor Tá falando que você tá dando em cima de homem casado Na praça, viu Ai, todo dia inventam uma mentira minha no Thor Vou te deixar careca, mulher Cuidado É, né, mulher Vou fofocar em lá Tá, tá lá É por isso que eu tô usando essa barriga falsa Pra se perder longa Não poder me matar Mulher Ai, que dor Ai Ai Mulher Se a gente tiver essa mulher aqui Uma foto no Thor dela careca A gente já sabe por quê A gente já sabe quem é Ai, ai Ai, amiga Ai, mais uma passagem aqui Que o meu filho tá chutando Meninas, ouça Ele tá chutando, meninas Vou ver aqui Ele tá chorando Ele tá chorando na minha barriga Escuta aqui Escuta, escuta Escuta o choro, escuta o choro Meu Deus Mulher A criança tá chorando pela primeira vez Escuta, escuta Poxa, moça Poxa, moça Poxa, moça Peguei vocês, hein Peguei vocês Não tem nada de choro Mulher É minha JBL que tá no bolso Ah, achei que era criouca Mulher Vem um combinho pra gente, meninas Vamos pra cada Que a gente tá com muita fome Tá bom Dois, então Só um segundinho Ai 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 Mulher Ai, que dor Deixa eu sentar, amiga Boa coisa Hum Senta, moça Descansa Descansa Como é que senta Como senta Mulher, tem que ser Sabe, assim A moda antiga Ah, tá Então aqui, amiga Sobe A moda antiga E Presta Dá aquela esticada na perna Lá na frente Ai, pronto Ai, ó Moleca Muleca Ai, menina Peraí Aqui Ah, agora foi Ah, não Peraí Prato Comida japonesa A gente come assim De joelho Ai, que tô com muita fome Ai, tô faminta De joelho e com pau, menina É com pau É com pau É com pau Se não for com pau, nem quero Ai, tô com ansiedade, amiga Eu não consigo nem parar de bater a perna Tô ansiosa que eu tô hoje Set me free Free, free, free Eu já vi nesse estabelecimento há muito tempo atrás Quando eu era outro dono Eu vi nesse estabelecimento aqui Todo mundo pegava fogo quando eu trava ali Sério? Aham Qual que é o seu nome, moça? Bebezita, e o céu? Que isso? Que disse machista Bebezita Isso Ah, prazer, eu sou a nenenchinha Prazer, nenenchinha Nenenchinha deles Menina Meu, Nina Nenenchinha deles, né Nenenchinha dos casados Ai, primeira grávida Vem aqui grávida Ai, minha coluna Ai, que dor Dá pra ela que ela tá com dor, mulher Tá na bandeja? Aqui, ó Peraí, ó A bandeja, mulher Vou te dar um bolo de chocolate Que é pro seu filho, viu Obrigada Obrigada Meninas Isso aqui de maracujá Pra, né, acalmar A gravidez tá me deixando com gás Tem problema se eu soltar um peidinho Prontinho Aqui, agora pra essa aqui Ficou 10 mil no 30 mil de nada Tá, gente Moleco! Meu Deus! Moleco! Ai, moleque Moleque Moleque, moleque Olha, vai ter que chamar Detetização Menina, gravidez Mexe muito com o metabolismo da gente Ai, tá vindo mais um Tá vindo mais um Meu Deus! Corre, moleque Moleque Eu tenho que entregar o corpo Ai Porra, quase caguei agora Eu tô grávida, meninas Desculpa, eu tô grávida Mulher Tá tranquilo, mulher Ai, desculpa, gente Que vergonha Mulher Ai, que cheiro Dez mil no 31, 29 Ai Obrigada, gente Pelo atendimento Pela recepção, tá? Ai, mulher Tô passando mal A gente tá aqui Muito obrigada, tá, gente A próxima vez Você pede pra usar o banheiro, né, garoto? É, pelo amor de Deus Não deu tempo de chegar Eu tô grávida Qual que é o nome da criança? Qual que é o nome da criança? É bosta É bosta não, Tiffany Menina É... Vânia Pompom Menina! É que eu vou É que eu tô com o projeto Eu tô com o projeto de... Eu tô com o projeto de matar Vânia Pompom Minha criança vai substituir ela Mulher... O nome da criança Vânia Pompom É Eu vou substituir a verdadeira Vânia Pompom Igual a... Igual a... A Avril Lavigne Porque a Vânia, ela perdeu tudo, né Ela saiu do hospital E tá vendendo hambúrguer na praça E aí, ela tá com tanto desgosto De viver Que eu vou matar ela Mulher, coitada Ó, cuidado com essas focas Que eu quero deixar você careca, viu Você é casada Tá bem aqui Ó, a etapa policial não presta Qual delas? Iiii, eu tô grávida A tia Fânia Nossa, eu não presto Não, é brincadeira Minha filha não vai se chamar Vânia Pompom, não Eu sou a melhor policial Nessa cidade É, não é filha É mesmo, é mesmo Vai se chamar Alexandra Passaca É, eu gosto Eu pareço até um coelho Quem é que é o Eddie? É eu mesmo Oi Eddie, quanto tempo Ah não É sua namorada aqui Minha filha Ai, é filha Olha quem fica me alastrando Olha quem fica me alastrando aqui, ó Tão doida pra achipar tua pica bem gostoso Carla, boca Não quer botar tua pica dentro do meu umbigo Igual da... 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 Carla Vídeo da Scar Ih, já tá mulher aqui? Tu é mulher dele? Não, sou só conhecida dele Ah, tá que susto Então, quer colocar tua piroca no meu umbigo Igual da Scar Não Responde aí, Eddie Se você quer fazer isso com ela Não Não, deixa... Não, tudo bem Não, eu... É que o Eddie é meu amigo de muitos anos, viu moço Mas deixa eu dar um recado aqui pra você Sobre ele que eu sei Eu que... Vem aqui, moça Eu que ensinei ela a patrulhar Verdade Mulher, deixa eu te contar Fala mais Tu conhece o Eddie? Oi Tu conhece o Eddie? Conheço Amiga, tu já... Mas tu conhece assim, bem? Assim Amiga Ele tem uma piroca Que parece um... Uma árvore de eucalipto Grossa, comprida Bem pretona Assim, empinada pra cima Ai, tá salivei Cheia de veia Investe, gata Investe Investe que o gozo é certo Nossa, é um tesão Mas enfim Já mandou uma fotinha assim Aqui no meu telefone Ele mandou... Ai Meu Deus Sim, viu? A hora que eu precisar O encomendo então Viu, moça? Vamos te encomendar Quando seu filho nascer Vamos patrulhar a Tiffany Eu tava fazendo uma encomenda De xixi pra ela Tchau, Eddie Tchau Tchau, mulher Deve saber o que ela já falou Não, ela recomendou sushim Peraí que eu vou me agitar de novo Peraí Ai, um amigo meu chegou na cidade Vamos lá receber ele? Ei, merda Meu Deus Vamos, Tiffany O que é isso? O que é isso? Você acredita que o olho crachou? Sério, amiga? Abra de novo Não desisti nunca Acontece Oi, Gabriel Como você tá, meu amor? Já não fica nem quem Crachou O que é? O que é? Nossa, pra mim Tinha socado o poste Amiga, deixa eu te falar uma coisa Se eu Estiver grávida Eu vou dar a criança pra você Que eu não quero a criança, não Não quero a criança, não Não quero a criança, não, amiga Tipo, é um apatose Pela boca, não é grávida Eu vou dar a criança pra você Vai dar pra mim Pergunta Você aceita, amiga? Aceito, amiga Dá pra mim É embaixo, tá? Né, em cima não Minha avó é que eu sei um atalho Aqui, ó Qual música dessas aí? Xerequinha tá tocando na live? Eu nem ouvi Porque tá tão baixinha pra mim Acho que pra vocês fica mais alto Oi, Ticão Quanto tempo, Ticão Como você tá, meu amor? Ué, ele não tá aqui, não Ele não tá aqui, não Ele me disse que ia estar no aeroporto Ele deve ter pego já o veículo Ah, ele deve ter pego o carrinho Ele tá em cima, eu acho, amigo Eu ouvi uns passos ali em cima Eu ouvi uns passos Ai, arrotei, desculpa É, dá pra tecer Você tá aí desde que hora? Xerequinha aqui tá bem quietinha Nem falou comigo Megapro, eclipsa do céu O que fez feitiço foi Santo fofoqueiro acordou com febre Bem feito, Megapro Tá vendo? Foi o meu trabalho que eu fiz Da Umbanda Bochecha Bochechinha, meu amor Meu Deus, que saudade Como você tá lindo, bochecha Meu Deus Fala alguma coisa, porra Bochecha Por que você não tá falando? Comodinho Só por libras? Ai, amiga Ele só consegue falar por libras Mas o que você fez? Se acidentou Encantou muito Chupou bucita a noite toda Perdeu as cordas vocais Comendo cu de curia Mas isso acontece É o lixo Ai, Tiffany Esse aqui é o meu melhor amigo Bochecha Eu conheci ele Em umas viagens Que eu fiz por aí E agora ele veio pra cá Mas eu não sei Se ele vai durar muito tempo Amiga Porque ele é Sabe o extremo da randolagem? Ele é o extremo, extremo, extremo Só que assim Em outra cidade Ele ia embora E eu conseguia passar pano Aqui eu não vou conseguir Se ele fizer merda Vai pra sempre Vai, de verdade Eu sou a primeira Bubu Você precisa arrumar Essa voz, viado Como é que eu vou ficar Quero chupar prequito Vixe, Maria Olha como ele já chega Quer culpar? Quer chupar prequito Buchecha entra aqui na VTR Mas fica quietinho Bom, ele não tá falando o mesmo Ninguém pode ver Que a gente vai te dar carona Eu vou te deixar lá na praça E você se vire, viu? Que eu não vou ficar com você Vou ser assim calada e mudo Que eu preciso trabalhar Vem, entra aqui atrás Mas Tiffany Não conta pra ninguém Vai deixar Hoje tem recrutamento Da polícia, né? Já foi, garoto Ah, senão ele podia fazer André, você lembra da gente de bombeiro? Eu tô calada Eu não tô na... Então, o Buchecha Ele já trabalhou de bombeiro Comigo, amiga Em outra cidade Foi embaixo Foi embaixo Tem muita gente aqui Disparo Marca a praça Tiffany Pra te deixar a Buchecha Nossa, faz chuca Tá no pico Tá no pico Do piloto Tá no pico Do piloto Tá no pico Do piloto Tá tendo aí Tá tendo aí Buchecha Tá tendo código 5, Buchecha Dropa da VTR E não deixa ninguém ver Meu Deus Qual é a situação do disparo? Ele fica ao porta-malas Ele fica ao porta-malas Já foi ao queimado Já foi ao queimado Ah, já acabou Mal cheguei O Tiffany É o mesmo caminhonete de antes, né Pipoquinha? Não sei, mulher Acabei de voltar Não, da Estela A Estela que tava na carril Ah, tá Bora, Sofia Caralho, amiga Um código 5, olha Cagou o menino Oi, Kathleen Como você tá bom, amor? Ou seja Cadê o bochecho? Quem tá atirando? Olha ele lá Olha ele lá Randolando Olha ele, olha ele Fui ganhando, Orlando O que é que é que é que é que é que é que é... O que é que é que é que é que é que é espírito? Queikatinha Foi gatinha Oi, Luana, desde que hora tu tá aí, Luana? Coçando o cu. Coçando a rola. Olha, coçando a rola. E agora... Nossa, que homem nojento, viu? Que homem nojento. Pior que eu leio na voz dele. Oi, gatinha. Amiga. Tiff? Volta. O que você acha da gente trazer um corpo de bombeiros aqui pra cidade? Já tem. Não tem, não. Tem eu? Tem, eu nunca vi na rua. Eu nunca vi com o bombeiro fazendo nada aqui na cidade, você já viu? É porque tá em planejamento. Tá em planejamento? Aham. Ah, tá. Achei que era eu tô bem quietinha. Achei que tinha que começar sozinha em meu céu. Tô aqui, pô. Tchau. Não, Kathleen. Se tem ninguém, eles param no local. É em outro local. Como é que é reemendamento? Com vaga? Nossa, amiga, tá paradíssimo hoje, né? Aham, IDH. Extremamente parado. Ai, Luana, fica isso aí pra mim, Luaninha. Enfia essa garrafa vazia no teu rabo, Tiffany. Eu, hein? Me dando lixo agora. Brincadeira. É pra alimentar as bochinhas. Mas bochinha. Boca de juros não vai ser banida, Luana. Gente, vamos fazer uma vaquinha pra dar um microfone pra bochecha? Cadê? Será que a bochecha tá na live? A vaquinha é gamer. Cada um dá doizão. Bochecha, tu tá fazendo live na Twitch ou no Tico Teco? Faz a vaquinha, Bubu. O microfone é o má barato. Abre de novo essa merda. Eu tenho um microfone aqui, só que o meu boy tá usando. Que era o que eu usava antes. É um fone com microfone da... Vamos passar a mecânica. Da Reason, é muito bom. Podia tentar te mandar ele. Será que dá pra mandar pro correio? Será que eu consigo, gente? Como que faz pra mandar pro correio? Olá. Olá. Tudo bem? Tudo, tô contigo. Tudo bem. Que pode te ajudar? Ah, gente, só vem. Tá acontecendo aqui, viu? Minha irmã tá por aí? Hum, não, não. Nossa, eu tenho um tempinho já. Oi, Stuart, obrigado pelo fone, meu bem. Ah, é pra colocar no carro, você vai comprar. Tá bem. Ai, credo, Tiffany. Ai, credo. Mecânica impostor. Pra mim, pra mim. Oiê. Oi, oi. Mecânica, você foi o que eu não paguei ontem? Você não pagou? Você foi o que ontem eu não paguei? Não sei, você não pagou, não. Fui embora sem pagar? Ah, não, acho que não foi você, não. Ontem eu fui embora sem pagar um mecânico. Qualquer coisa pode ser, pode mandar. É um mecânico que eu falei assim, ah, você é bonito. Ele falou assim, a minha namorada tá aqui. Ah, namorada? É. Tem um mecânico hétero aqui? Por que você é gay? Ah. Ai, que legal. Ele gosta de mamar, amiga. Você é ativo? Ativo o cu e sai dano, né? Ah, versátil não existe, é passivona. Olha, essa irmã sua já deve ter feito várias fofocas nisso por aí, né? Ativa, sim. Ativa o cu e sai dano, né? Meu Deus. Oiê. Eu sou versátil, sou versátil. Oi, não nem faria isso. Oi, senhor Brian. Tudo bem. É o Brian aqui? É eu, é eu. Tá gripado, Brian? Eu tô gripado, hein? Deixa eu chupar esse nariz aí. Ai, que nojento. Nojento, por que? É, dentro do corpo, limpinho. Tu nunca tomou gala? É desejo de grávida, é desejo de grávida. É, eu tô com desejo de grávida. Deixa eu chupar teu nariz, irmão. Ai, você tá grávida. Tô. Parabéns. É zoeira, eu só botei essa barriga falsa aqui porque tinha uma mulher querendo me matar e assim ela não pode. Ah! É igual a minúcia. Os bandidos ficam com dó, né? É, não, eles não matam, eles não matam a grávida. Porque é duas vezes pro inferno, né, o Dumbledore. Eu vou mandar lá no News. Cala a boca, Tiffany. O fone estragando meu rolê. A Tiffany é fofoqueira. Não, é brincadeira, é cocô empedrado, eu não tô grávida não. Como que tá aí, vocês prenderam os bandidos de empedeiro muito hoje, vocês dois? Ai, não, a gente não prende, a gente só gada. Meu Deus, eu vou passar isso aí, papacomando eu. A gente chega assim e fala Oi, moça, não faz nada com a gente, vamos conversar. Outro dia, a gente foi no Banco Central só no soco. Banco Central só no soco? É, mas a gente deixou eles baterem na gente, que a gente queria. E a gente fez uma munation também, que a gente botou um pão, assim, no meio da munation, bateu o punheto, o último a gozar, comeu o pão e perdeu. O que perdeu? Os bandidos, né, que a Tiffany goza rápido. Ai, vocês são, qual o nome daquele negócio? Ejaculação Precoce. Isso, ejaculação Precoce, meu Deus. A gente brocou eles, né, Tiff? Isso aí, tem que prender bandido, matar eles, matar bandido no Rolas. Ah, não, daí já é demais. Não consegue? Não, não conseguiu nem rolar. Ah, mas é por causa da barriga também, a barriga atrapalha, né? Tira um pouquinho da habilidade. A Tiffany ficou até travada aqui, ó. Tiffany? Essa menina aí só dorme, só. Ela é assim. Agora ela tá namorando, ela só fica no e-mail. Ela tá namorando, é Tiffany? Tá, tá namorando, ela pediu o policial em namoro. O Gabs, conhece o Gabs? O Gabs? É, ela pediu ele em namoro. Desesperada. Ela tá desesperada. Eu vou manter calado disso aí. Por quê? Ele é traiçoeira? Não, sei de nada, eu. Fala aí, conta aí que tu sabe dele. Nada? Ixi, Maria. Ixi. Fofoca contado da minha amiga. Bom, então tudo bem. Eu queria saber pra contar pra minha amiga, mas já que você não sabe de nada. Tiffany, vamos embora! Ah, vamos. Ah, acordou do nada. Oi, amiga, vamos lá. A gente tava falando aqui do Super Bowl, da performance da Beyoncé. Você tá namorando você? Eu tô. Olha. Coragem, tadinho de Deus. De verdade, também acho, né? Porque eu sou chato. Tá namorando, eita. Você sabia que a Tiffany tem gato na casa dela, não paga energia? É tigre. Tigrinho, né? Tá prendendo tigrinho. O que é tigre? Eu não sei até agora o que é tigre. Ô, Tiffany, qual que é o nome dele? Gabs. Ele tá namorando uma filha minha. Ô, Gabs? Sim. Da DP? Pera aí, agora? Sim. É brincadeira. O mecânico roubou nosso pneu, chifre. Olha ali enquanto ele contava fofoca. Pode ir botando de novo, safado. Eu e você demorou pra perceber, viu? Essa policial aí também. Eu tô grávida. Bem pergunjada. Ô, Gabs. Tô grávida. Ih, ligou pra ele. Como assim, gente? Que tu tá namorando a filha do Brian, da mecânica? Amiga, não seja burra. Pede a loca dele, já vamos matar. É, perguntou de dar. Ah, vai, pede pra ver o celular dele. Ele falou, tu tá namorando com quem? Eu falei, tô namorando com o Gabs. Aí ele falou assim, Ué, mas o Gabs tá namorando uma filha minha. Pede pra ver o celular dele. Hum? Registradora. Registradora, amiga. Registradora. É o mecânico aqui. O Brian. Lombardi, aleluia. A traição ao vivo, Reguinho. Praia, Lombardi, aleluia. Mentira, eu inventei, amiga. Ah, então tá bom, então, vida. Beijo. Não acho que é assim, né? Bota o cinto, Tiffany. Já sabe, tem pra mim saber, mas... O que que ele falou? Falei, ele não tá namorando nem comigo direito, tirar com os outros. Hum... Ele não tá te dando atenção, amiga. Amiga, ele não tá te dando atenção. Ah, amiga, eu fico zoando ele pra ele ficar me confundindo. Ai, como que eu uso nitro, amiga? Como que faz pra usar o nitro? Amiga. Você sabe como que eu boto o nitro? Só que você usa no carro. Ah... Ah... E como que eu ativo ele agora? Eu acho que é o controls. Não sei como é que ativa, não. Sai apertando tudo, uma hora ativa. UUUUUUUU! Tiffany! Bicha! Bicha! Meu Deus! Que perigo! Doces! Vai pelo lado do outro lado. Amiga, teve uma pessoa que veio no meu olho aqui e botou tudo em inglês. Eu não leio em inglês. É hack. É, eu sei. É. Amiga, eu tava de cinto? Meu... Eu tava de cinto, Tiffany. Eu tava de cinto, gente. Consertou? Furou o pneu? É, furou o pneu. Ué, pra mim ainda não. Na frente que tá furado. Tem pneu aí? Não, não tem. Puta que pariu, eu não acredito. Vê se no seu Força A11 tem algum pneu. Não tem. Tu não tem nenhum? Tenho, eu tenho. Puta merda, vamos ter que comprar uma coleção de pneu. Eu tenho no baú da BP. Será que tem baú da BP aqui em St. Charles? Em Paleto? O de lá não é o mesmo daqui. Puta merda. Não dá pra BP para esse pau. Morto sim. Tu viu que aquele ali que tava de repente arrombando, né? Ui! Uuuuui! Uuuui! Não sei, a gente tá sem pneu, não vamos poder perseguir mesmo. Uuuuuh. A gente tá na reta é uma delícia, né, amiga? Tipo, aqui assim, ó. Ueche. Ah, mas não passa de 310? Velocidade máxima de 310. Sério? Tá falando. Nossa, que sacanagem. Vig, eu acho que eu fiquei solteira de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Ele acabou de me mandar um aumento. Quem é? Dizendo o quê? Ele falou assim, melhor acabar esse relacionamento. Não fala de mim sem me conhecer, velho. Eu também ando muito ocupado. Eu só respondi pra ele, ok? Amiga! Só porque falaram isso dele, ele já quer terminar. Ah, sei lá, amiga. Sei lá, gente. Então a gente tá ligando. Amiga, cuidado que a Amiga Pro tá em todos os lugares. E aí, ó, o primeiro empecilho que acontece, ele já disse que vai vir. Vai terminar a Amiga Pro pra onde? É que eu vou por aqui, ó. Eu aprendi a ir por aqui agora, ó. Meu Deus. O meu de polícia aqui vai chegar na City. Tô passando fome. Alguém pode me ajudar? Eu sou mudo e não sei falar. Só por limbo. Eu sou atrás da minha irmã. Tô passando merda, meu deus. Tô passando merda, meu deus. Quem, amiga? Tô. Tô. Amiga, pega os seus pneus. Vou pegar. Gente, alguém tem uma chave aí pra eu colocar meu pneu? Eu tenho. Ai, me empresta, por favor. Thank you. Nadinha. Por nada. Gente, eu tenho certeza que o bochecho não vai durar uma semana aqui na SKT. Demora. Foi eu que atirei, central. Demora essa Tiffany. Que demora. Demora. Caralho, tô com 200 mil já? Não tinha gastado tudo no meu carro? Ai, deixa eu postar uma foto. Ai, já postei essa aqui. Sou geek gostosa. Faça opinião, amiga, que eu tô com a chave já. Joga no peito da tua mãe. É esse aqui, né? Bom que o Papai Noel vai chegar na praça. Mentira. Mentira. Deixa eu devolver a chave da menina. Quero ver o Papai Noel. Amor, amor. Obrigada, viu? Nada. Deus te saboe. Amém. Ô, Glória. Oi, Lemis. Como você tá, meu amor? Bora, vida. Aonde? Tu viu que o Papai Noel vai chegar na praça? Tu não viu? Não, senhor. Não, o Papai Noel está passando pela cidade. Concentração na praça com a chegada do bom velhinho. Amiga! Meu Deus, eu sou muito animada. Fala, por favor, que é o Papai Noel. Noel! Eu acho que esse rapaz de azul que é mudo. Eu não tô vendo nada. Eu vou ficar na praça, senhora. O Papai Noel tá na praça. Cuidado. Cuidado, porque é a minha. Ah, porque ele é machista, né? Sim, sim. Não hesito. O Papai Noel só tá pegando. Porque ele é muito velho. Amiga, ele é machista, o Papai Noel, porque ele é muito velho, né? Ele nasceu há muito tempo atrás. Ele tem um pensamento muito retrógrado. Eu já vou até sair de patrulha. O que é? Cadê ele? Cadê o Noel? Cadê o Noel? Cadê o Noel? Cadê o bom velhinho? Cadê o bom velhinho? Cadê o bom velhinho? Oi, mãe. Ai... Papai. Vamos fazer a seguração. Eu sou velho, mas eu não sou barburo. Quem é que ela... Aí eu ganhei no argumento, né? Pris. 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 Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem. Bota o pão no meu cozinho. O que é o cartão de... Ah, bochecha. Aqui o bochecha, meu amigo. Oi, Sofia. Aqui, ó. Fazer a recepção. Ai, peraí. Eu deixei a Tiffany presa aqui. Eu vou ter que tomar um chá. Desculpa, Tiffany. Oi, amor da tia. Vamos, gente. Recepcionar o bom velhinho. Cala não, tá caladão. Funk. Bota o sino no cozinho da... Ui, criança. Oi, meu amor. Desculpa, não repete o que eu já disse. Buchecha. Eu não tô grávida. É cocô, empedrado, meu amor. Gente, esse aqui é o Buchecha, meu grande amigo. Eu que trouxe ele pra cá. Mas ele tá com dificuldade da fala. Ele não é mudo, tá? Ele tá com problema na garganta. É, ele disse que... Não, ele não me disse, na verdade, o que aconteceu até agora. Eu perguntei o quê? Eu tenho minha algema aqui, viu? Eu tenho a algema aqui. Eu tenho, mamãe. Minha algema aqui. Cadê o bom velhinho? Tô muito animada. Obrigada. Cadê o seu pernão? Meu Deus, Buchecha. Isso é jeito de falar com a moça? Ah, olha que grosseria de... Meu Deus, as crianças aqui. Meu Deus, você me ligou? Bato o sino no danzinha de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Bota na minha alegria cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Bota a pin sem pressa na minha xereca. Que isso? Que isso? Ai, vai. Vocês viram o vídeo do boy botando no umbigo da Thais Carla? Ai, meu Deus, vai bala. Cadê o Papai Noel? Essa é a questão. Bate o sino pequenino, sino de... Cadê o Noel? Quem será que tá vestido de Papai Noel? Pior que tá, não fica. O sonho de criança era ver o Papai Noel, não vi até hoje. Será que é o Humberto vestido de Papai Noel? Nossa senhora. Meu Deus, meu Deus. Tem a cara dele, Beito. Idoso. É, só falta a barriguinha de chope. Mais tarde, aí só piora, doutor. Vai aparecer mais gente. Esse é grosso, né? Meu Deus. Ele é meio estúpido mesmo, pobrezinho. Ele não tem muita educação. Mas ele é gente boa. É que ele é muito pobre. Não teve... Sabe? Não, não é assim, não. Só piora. Me falaram que quem vai estar vestido de Papai Noel é o Alexandre Paçoca. Já é quase ano novo e a Eclipsa não pariu o neném. Vou parir a minha criança alegre a cantar. Vai... Ai, vou peidar, gente. Vou peidar. Ai. Ah. Foi mal, gente. Eu tô grávida. Tá ponte. Ué, agora tá grávida? Eu inventei. Positivo, pode ver. Positivo, todo mundo sai de PTR. Oi, Vini. Oi, Vini. Bochecha, fala o seu número aí pra anotar a minha vida. Quer ver a minha vida aí? Não. É tudo a bagulha. Papai Noel vai aparecer. Olha a minha criança, viu a minha poste. Feia, 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 feia. Oi, Demônio. Porra, Demonha. Positivo, ele não tá na rádio não, mas ele tá aqui do meu lado. Não, ó, esse aqui é o meu filho. Filho, esse aqui é o meu filho. Cadê? Cadê a bochecha? Ei, filhinho de mamãe, vem aqui na praça de tomar no carro do papai Noel. O que ele falou que não quer, não? Ué, se a mãe não tem o seu demônio, não tem o seu demônio. Vem, cara, ele tem o demônio. Vem. Bota o sino no cozinho, eu quero mamar. A tua rola com quem? Telo branco. Viajou pra caramba. Ah, vem falar pra mim que ele vai com que ele corte. Você falou? Vai, vai, bochecha. Eu também quero... Eu não gostava mais não, vai se fuder. Toma. Não, para, só eu posso fazer dois. O meu é... O meu é... O meu é... O meu é... Quatro, quatro, oito, dois, sete, nove. Repito. Eu tô com a Eclipse aqui e era beijo na boca dela na hora. O quê? O que disse? Quem falou isso? Oi, como que é? Quem falou isso de beijar minha boca? Um rapaz aqui. Cadê a boca? Meu Deus, ainda não chegou. Cadê a camisa? Cadê a camisa? Você quer beijar a minha amiga Eclipse? Hum, quem falou? Você quer me beijar? Não, ele não quer não. Ei, amiga, ele não quer te beijar. O moço que falou não teve a coragem de assumir, amiga. Já sabe que deve ser na cama, né? Eu mesmo, doutor. Ai, ai, tá com medo de assumir por quê, cara? Beijar a boca aqui. Beijar a minha boca. Você que tá precisando de um pai-draço? A gente tá precisando de alguém pra me fazer feliz. Cadê o papai? Não é o pai. Ok, então, bem delícia dar um beijinho aqui nesse freiozinho. A gente quer um pessoal da polícia vermelha. A gente quer trocar, por favor. E a gente quer que eu tenha desquiada. Olha que tensão. Depois eu te dou um salve ainda. Chama ele depois, manda uma mensagem. Ah, lembra da... Ai, minha sobrinha tá só. Ai, amiga, infelizmente, eu sou a mais bonita da cidade, né? Olha lá, moleque, o velhinho! O bom velhinho! O bom velhinho! Cadê? Para aí! Cadê o bom velhinho, Tífari? Só tem um monte de gay aí dirigido. Fui enganada. Fui enganada. Meu Deus. Não, não tomei! Cadê a criançada? Noel, 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 Noel! A gente não é na highway. É, é. A gente não é na highway. Cadê as crianças? Só os adultos vieram ver o Papai Noel. É só o quê? Oi, meu amor! É só o quê? Oi, Tocinha. Oi, Tocinha. Oi, Tocinha. Oi, meu amor. Você é filha de quem? É filha da Teté. Todas as crianças da cidade são filhas da Teté, né? Ele tá indo nas suas fotos montanhas, mas ele não me ajuda pra vocês. Pode atualizar o QTH. Olha, meu sino, linda. Cadê o Papai Noel? Oi. Cadê o Papai Noel, mano? Tá chegando, tá chegando. Cadê o bom velhinho? É, sentido... Deixa pra falar. Tá chegando. Bato o sino no cozinho. Pode atualizar pelo tempo. Cadê a alegria, crianças? O Papai Noel tá chegando. Olha, tá chegando ainda. Cadê o velho? Cadê o pai no pau? Cadê a alegria? Cadê todo mundo gritando, chamando ele? Vai passar, velho. Desveia, velho, barrigudo. Pega esse sentido de coragem pela rodovia. Quero presente, quero presente. Ei, tá chegando. Ah, tá chegando. Quem quer presente? Eu gosto de presente, meu. Ai, eu também. Ai. Pô, cara, tu já vai ganhar um presentão, filha. O que é que você quer, não é isso? Não, não, não. Ih. O que é isso? Se a gente não funcionar, tiveram que reboltar. É que erro de droga, né? Seu calma. Olha o feio. Caralho, tu cada vez tá mais feio. Ai, meu anel. Cada vez que eu te vejo, tu tá pior. Ai, meu anel. Olha como eu sorrindo, olho pra tu cada vez que tu tá mais feio. Fala, bochecha. É, olha, eu tô aqui. Ai, meu Deus, é pra tirar os VTR da praça, gente. É, tem várias saltas, mas já temos. Ai, tá cursando aí. Qual que será? Pessoal de St. Charles. Gente, tirei as VTRs aí de cima da praça? Tão pedindo. Pessoal que está na praça, guardem as viaturas, por favor. Chama, chama, tá bom. Bora aí no Vindão, uma dançada aí, meu parceiro. Vai ser carreata com o Papai Noel? O que é isso? Aí, se a polícia cresceu aí. O que é isso, moço? Por que você tá agredindo ele? Tá cheio de... O policial da cidade nem gosta de trabalhar, não. Onde já se viu? Eu não tô fazendo a segurança. Ele também quer ele ganhar presente do Papai Noel. Tá faltando nesse sentido a garantia de sangue. Todo mundo melece. Possivelmente um código 5, viu, central? Cuidado. Que é CL. E eu não vou ir pra QR1 não, eu quero ver o Papai Noel. O presente que eu queria era uma Mamãe Noel dessa aí. Meu Deus, meu Deus, deixa eu ver quem é. Cala a boca, perói. Meu Deus do céu. Cala a boca, gente. Bato o sino no cozinhozinho. Cadê o Noel, gente? Que minha avó, que visão, velho. Meu filho, tá em todo mundo. Tem o Alce, tem o Viado, tem... Todo mundo, mas esse Pai Noel. Exatamente, tem tudo que é sinto de bispo. Tem minhas duas avó aqui, tem você e tem essa aqui, ó. Eu quero ter todas as viaturas. Ai, você viu que eu vou comprar de quê? Caralho. Porra, você não viu que sempre que eu comia lá na cá, eu ficava... Puta, é, ó. Quê? Todo pro Norte. Caralho. Que que é isso do Norte, cara? Fofoco. Meu Deus do céu. Vou só tomar uma música clássica aqui do Natal, beleza? Cadê o Nathalina? Cadê o bordão? Aqui, ó. Que desmassois, viu, central? Oi, Nathalina. Oi, Nathalina. Oi, oi, mulher. Que que é isso? Tá linda. Ah, eu nem tô lendo. Presente. E a barriguinha bonitinha, muito cocô. Muito cocô empedrado, menina. Cadê o bom velhinho? Ai, que tem coleção bonita. Que cabelo de cabelo? De terra, não. É, Ed. Olá, Serra. Meu Deus. Olá, Serra. Continua o sentido universitário. Cadê você? Eita. Agora eu fico em dúvida. Se eu quero ele, eu quero você. Vou ficar com os dois. A gente vai ter suruba, Nathalina? Sim, sim. E você tá convidada? Ah, você tá grávida, né? Não pode. Não, não tô grávida, não. É cocô. Não é assim. Eu vou passar uma chave pra você. É cocô empedrado. Eu já tô meio chá da diva. Eu já tomei de tudo. Não adianta. Menina. Você tomou aquele chá de ameixa com couve, com coisas? Com o Sene. Tomei o chá da diva. Não ajudou, mula. Menina. É a Uriel aqui. Oi. É ela. Nossa, a Uriel tá gostosa. Ela mesmo tá falando. Porra. Minha irmã tá falando. Nossa, então. Acho que não. Minha irmã tá falando. Agora sim. Alô. Nossa. Minha irmã tá falando. Pera aí, deixa eu... Tá calmo, Vini. O chat tá calminho. Tá em silêncio. Tava caótico mais cedo. Você que perdeu. Tava um inferno. Ainda bem que se acalmaram os gays. Oi, você tá bem? Oi, Ed. Tava saudade. Morre. Oi, Ed. Morre. Eu te levanto, vida. Morre. E aí? Vem cá. Vem cá, Ed. Vem cá, meu amor. Ah, está aí. Vem aqui. Você tá cansadinho, tô com a perna inchada. Deixa eu te levar aqui. Eu vou te curar a minha filha, porque a minha filha não tá me enxerga. Meu Deus. Obrigado, Deus. Uri, posso te pegar no colo? Nove meses já e o código fica. Nove meses nada. Obrigado. Ele tá fazendo hora. E aí, gatinha, como você tá? E aí, como você tá? Muito bem. Vem cá, Uri. Cadê a mesada? Eu tô com uma roupa. Vamos no restaurante que pega uma mesa do meio nessa cabeça, viu? Cadê a Vapai Noel? Você tá de calcinha. Se aparecer, eu pulo. A Mamãe Noel tá aqui, né? Não. Pronto, vamos seguir. Agora eu vou levar a Mamãe Noel. Eu tô tão frentezinho, ó. Ajuda o meu namorado. Só por hoje. Eu tô carente. Gente, tô vendendo a putinha Noel por R$5,50. Essa é a minha, cara. Ô, doutora, foi maior. Não trabalha com reciclagem não, mano. Alô, nossa. Ai, eu te chamo de reciclagem, Noel. Olha a cara do meu deserto. Meu Deus. Você tá trazendo alguma querrinha em andamento? Eu também. O mínimo começa com L. Oi gente, alguém quer comprar essa gatinha Noel aqui? Eu tô vendendo. O Mudi quer comprar, o Mudi quer comprar. Ele quer levar pra casa? A cara do que, Felipe. 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 O que é esse moleque? A bebecita não tá aqui não. É a amonia, amiga da Eclipse. Ela acordou, essa aqui... A policial... Ai, que paração, que graça! Cara, mas... Chegou! Chegou! Oh, você me viu? Oh, eu tô... Oh, o que é isso? Chegou, o que é? Cadê? Cadê o... Oh, vai, bola, 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 bola. Eu não me perco mesmo, eu acho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O papai meu vai discursar. O papai meu vai discursar. O papai meu vai discursar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda 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 Zanotto